Bom dia, eu quero mostrar a vocês o que eu faço, por exemplo, com sabão de babosa, ele ainda sobrou bastante no balde, então eu pego, ponho água, vou colocando, vou deixando dissolver, depois eu pego pra lavar meu banheiro, e assim vocês podem fazer também, tá vendo como é que ele tá grossinho? É mais uma dica, tá, caseira pra vocês, vocês aproveitarem, não joguem fora, quando vocês fizerem o sabão, vocês aproveitem, ou se for uma coisa, vocês queiram fazer detergente, mas não esqueça, de qualquer forma, mesmo sendo aqui, agora eu coloquei água, eu vou ter que esperar o tempo de cura, tá? Aí esse aqui eu botei pra lavar o banheiro, tá? Tô botando pra lavar o banheiro, e assim vocês podem fazer de outra forma, tá legal? Então é só uma dica caseira, de economia caseira, ó, vê que ainda tem muitos pedaços aqui, ainda tem muito aqui, ainda jogar água aqui, né, eu deixo logo aqui embaixo da torneira, aí cada hora eu vou mexendo um pouquinho mais, e vou fazendo, tá? Dica caseira pra vocês, eu vou colocar pra vocês poderem ver, beijão enorme!